Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 96 Por que motivo foi condenado à morte de cruz um homem de paz como Jesus? E Jesus colocou os seus contemporâneos perante uma questão decisiva. Ou ele agia com total poder divino, ou não passava de um vigarista, blasfemo e fora da lei, que segundo a lei devia ser levado à justiça. Em múltiplos sentidos, Jesus era uma singular provocação ao judaísmo tradicional do seu tempo. Perdoou pecados, o que apenas Deus podia fazer, relativizou o preceito do sábado, expôs-se à suspeita de blasfêmia e atraiu a si a censura de ser um falso profeta. A lei previa a pena capital para todos estes delitos. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Saça que só queima que não se apaga Somos Tua igreja Vemos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui 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 Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo De novo Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Vemos Te adorar Vemos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui 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 Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo De novo Manda Tua fogo Manda Tua fogo Manda Tua fogo Queimar de novo Queimar de novo Queimar de novo Manda Tua fogo Manda Tua fogo Queimar de novo Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Música 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 Música